Final de semana de chuvas persistentes e volumosas em Santa Catarina. Depois de alguns dias marcados pela chuva intensa, com acumulados expressivos em algumas regiões, com o final de semana um novo sistema de baixa pressão deverá formar uma nova frente fria sobre o nosso estado e trazer volumes significativos entre o sábado e o domingo. Nas áreas em laranja do mapa, onde o risco é alto para ocorrências associadas às condições meteorológicas e hidrogeológicas, os acumulados variam entre 100 e 150 milímetros nas áreas entre o Planalto Norte, o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis e o litoral sul-catarinense. Nas áreas em amarelo, esses volumes oscilam entre 50 e 80 milímetros e o risco é moderado para alagamentos e enxurradas pontuais. As previsões de chuvas volumosas logo do final de semana associadas aos níveis dos rios elevados e ao solo já encharcado trazem risco muito alto para inundação nas bacias hidrográficas do Vale do Itajaí. Já na Grande Florianópolis, Planalto Sul e Meio Oeste, o risco é moderado para inundações. Cabe destacar que nessas áreas o risco é alto também para enxurradas e alagamentos devido às chuvas ocorrerem em menor tempo. É importante que se acompanhe ao longo do final de semana as atualizações dos avisos hidrometeorológicos enviados pela Defesa Civil devido a variações dos modelos meteorológicos. Ainda acompanhe os alertas através do SMS e das redes sociais de Naucast, alertas de curto e curtíssimo prazo. Defesa Civil somos todos nós! Em caso de alagamentos e inundações, siga as orientações da Defesa Civil de Santa Catarina. Evite o contato com as águas e não dirija em locais alagados. Evite transitar em pontilhões e pontes submersas. Cuidado com crianças próximas a rios e ribeirões. Em caso de deslizamentos de terra, siga as orientações da Defesa Civil de Santa Catarina. Fique atento aos seguintes sinais. Inclinação de postes e árvores. Qualquer movimento de terra ou rochas próximo à sua residência. Aparecimento de rachaduras em muros ou paredes. Lembrando dos canais de emergência. Ligue 199 para Defesa Civil Municipal, 190 Polícia Militar, 193 Corpo de Bombeiros e receba também os avisos e alertas da Defesa Civil do Estado no seu celular. Por meio do SMS, envia o seu CEP para 40199. Defesa Civil, somos todos nós.